Olá, amados, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal No Álbum, você sempre é e sempre será bem-vindo. Nós vamos a um vídeo com a oficial Shalom, lá de Manaus, Shalom 2, né, lá de Manaus, que é aquele povo que está se reunindo já desde antes lá, desde antes da Pampan, sabe, do Dodói Mundial, eles estão se reunindo aí para orar pela nação, e Deus tem mostrado muita coisa aí para eles. Então, nós vamos ouvir aí esse áudio, é áudio lá, tá, é só o áudio que eles transmitem, e eu quero de antemão agradecer o nosso amigo Tiago, que está sempre mandando aí os vídeos para a gente, Tiago Porto, que nos ajuda, né, trazendo esses vídeos, assim como muitos de vocês, que entram no nosso Insta e mandam lá no Direct, e a gente consegue ter acesso, porque é difícil a gente conseguir ter acesso a tudo isso, é uma correria aqui para mim, e vocês ajudam demais, muito obrigado mesmo. Amados, nós estamos agora com o nosso membros, você que quer se tornar membro do canal, vai ter vídeo exclusivo para você, dá uma olhadinha aí nesse botão Seja Membro, você vai assistir um videozinho que vai explicar algumas coisas para você, é importante para você ajudar a gente, precisamos aí da sua ajuda para ajudar também você, ou seja, trazer o conteúdo aí e melhorar nosso estúdio, gente, é um sonho para mim transformar esse estúdio em acústico, porque aqui tem muito barulho, é tão difícil me ficar tratando o áudio aqui, mas glória a Deus pelo que eu tenho, porque Deus é maravilhoso, agora só falta colocar acústica, que é um pouquinho caro, mas vai dar certo. Além disso também, temos aí o curso Alcance a Prosperidade Bíblica, link na descrição para você conhecer através da Qify, lá você assiste também algumas videoaulas, você tem o e-book com mais de 112 páginas, é um livro, na verdade, está na Amazon, é um livro, mas eu transformei em e-book para ficar mais fácil para você, e aí tem um livro também que você vai ganhar, as videoaulas e o livro Oração Eficaz estão de brinde para você, que é um, no caso em PDF, um e-book ali, estão de brinde para você, beleza? Bora então para esse vídeo com o oficial Shalom de Manaus, presta atenção no que vai ser falado, como eu sempre digo, julgue a profecia, não julgue o profeta, tá bom? Assim você não corre o risco de estar errado, e aí plantou, colheu, é só uma segurança para você. Forte abraço, bora para esse vídeo. Graças e paz, amados irmãos. Nós começamos a reclamar, e quando a apóstola falou assim, nós vamos começar com oração, e quando nós convidamos o Espírito Santo para nos guiar, irmãos, Ele faz e realiza a vontade do Pai, e quando nós estávamos orando, o Senhor me levava para estar marchando, marchando pela nação, depois a apóstola me mostraria, para que a visão se abrisse, e foi assim, um demônio tipo escorpião, sabe? E o Senhor só falava para mim, Samash, levante as mãos, use as armaduras que eu te dei, querido. E eu falo para os irmãos, não nos cansemos, continuamos guerreando, guerreando, porque todo o comando que o Pai nos dá, todo o comando que Ele nos dá para fazer, irmãos, é para a gente obedecer e fazer, porque Ele garante a vitória, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, aleluia. Mais alguém que mais quer compartilhar algo de Deus? Amém? Nós vamos ouvir agora o irmão Édito. Amém, irmão Édito? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A graça e a paz a todos. Vou relatar aqui o que o Senhor me mostrou nessa madrugada. Amém? E que isso sirva de lição a cada um de nós. Amém? Assim que a aposta ministrou sobre a minha vida, o anjo do Senhor aparecia para mim. Ali, o Senhor me dava mais orientações, né? De algo aqui da minha vida. E depois, irmão, o Senhor me levava a visualizar uma guerra. E ali eu começava a ver os demônios e Satanás agindo no meio da nação. E eu falava assim, Senhor, por que que Satanás tem tanto ódio da nação brasileira? Por que esse ódio todo contra um povo que apenas quer te adorar? E ali o Senhor, ele falava comigo. Ele falava assim, filho, sabe por que tanto ódio? Sabe por que que tanta raiva Satanás tem de vocês? Porque cada um de vocês é precioso a mim. E cada um de vocês tem algo poderoso. E se cada um de vocês soubesse usar o que vocês têm de poderoso, Satanás, ele não agia no meio de vocês. Porém, eu dei livre arbítrio para cada um escolher aquilo que queria para o seu coração. Ou para a sua vida. E é por isso que hoje Satanás faz de tudo para que a nação não venha crescer. Mas ela venha estar presa. E ali o Senhor, ele me mostrava algo que Satanás, ele tinha levantado um exército. Não um exército de demônios. Era um exército de pessoas. E pessoas com um coração maligno. Eu via cada um deles. Eu não posso falar nome. Mas os irmãos já devem imaginar. E eu falava assim, Senhor, e por que que a gente não consegue tirar eles desse poder? O Senhor falava assim, não é eles. Esses que você está vendo são apenas bonecos. São apenas um fantoche. Mas algo por trás deles há um poder ainda maligno maior. Irmãos, eu não sei quem é e eu nunca vi na minha vida. Mas eu via um grupo de homens e mulheres poderosos. Não só em dinheiro. Mas como também em poder maligno. Eu não sei quem é esse pessoal. Mas o que eu vi na vida daquele povo ali é algo que se arrepia. É algo que você olha e deixa até mesmo de acreditar em Deus. Irmão, o que eles carregam na vida deles é poderoso. É um exército maligno do inferno. Satanás soube trabalhar. O povo do Senhor tem estado cego. E eles têm feito e têm andado ao nosso meio. E a gente não tem visto. E o Senhor, ele falava bem assim, mas hoje, eu quero fazer um alerta ao meu povo. Ele falava assim, vocês estão com uma guerra à porta. E ele falava assim, é inevitável não acontecer. Porque a minha palavra tem que se cumprir. Nos quatro cantos da terra. Sim, sim. E o Senhor falava bem assim, porém, filho, ainda não é a hora. Você lembra que no começo, eu falei que o avivamento ia começar aqui, no norte? No norte do Brasil? Por que que hoje o governo se levantou contra a minha igreja? Por que que eles querem parar e querem calar a boca da minha igreja? Porque eles não querem que esse avivamento chegue. Tem pessoas, irmãos, que o Senhor falava pra mim, que estão cativos de ouvir a palavra de Deus. E eles sabem, se o povo do Senhor começar a levantar pra orar, pra botar o joelho no chão, eles sabem que eles vão ser uns derrotados. Porém, eles estão fazendo de tudo. Eles estão comprando a humanidade com dinheiro, com vida fácil, pra que o povo não venha a se levantar. E achar que é Deus que está agindo nesse governo. Mas muitos da gente sabem que não é Deus. Irmão, muitos vão ser enganados. Eu via muitos sendo enganados pelo diabo. Eu via muitos num outro caminho. Eu falava, Senhor, coloca anjo na frente deles pra que mostre o caminho. E o Senhor, ele falava assim, queria eu, filho, poder fazer todas as coisas. Mas se hoje eu colocar minhas mãos e libertar minha nação brasileira, amanhã eles não lembrarão mais de mim. O Senhor falava. Porém, assim como eu fiz com o povo do Egito, que sofreram ali por 40 anos. E aprenderam a dobrar o seu joelho e aclamar a mim. Assim eu vou fazer com a minha nação. Ele falava assim, aquele que perseverar em mim e continuar orando. A maior arma que o Senhor deu a nós hoje foi a oração. O Senhor falava que a oração tem poder pra tudo. Pra mudar e desmudar as coisas. O Senhor, ele tava à porta. Ele tava intercedendo pelo seu povo, daquele povo que acredita nele. E ali, naquele momento, o Senhor falava bem assim pra mim. Diga ao meu povo, aonde chegar a tua voz. Não será, eles vão ouvir a tua voz não. É a minha voz. E hoje eu tô ordenando que eles se ajoelhem. E comecem a clamar pela minha nação. Não só pelo Brasil. O Senhor falava que a guerra não é só no Brasil. É em todo o mundo. Mas o Senhor falava assim, se atingisse o Brasil, é o coração do mundo. Se o Brasil for atingido com essa guerra, muitos países vão morrer na miséria. Muitos países. E o Senhor, ele me levava a uma guerra. E essa guerra, irmãos, era forte, tremenda. Teve um momento que eu olhei pra Deus e falava assim, Senhor, eu não tenho força de guerrear sozinho. Como a gente vai sair vencedor? E rapidamente aparecia anjo. E eu começava a ouvir um monte de vozes ao mesmo tempo. E eu começava a ouvir dizerem assim, Glória, 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 Glória. Glória a Deus. E quando eu começava a ouvir, irmãos, clamando ao Senhor, e eu entendi ali naquele momento que era o povo do Senhor orando. E quando aquele povo começava a orar, irmão, não só eu como aqueles anjos. Eles tinham uma força inexplicável. E eles começavam a guerrear comigo. Quebramos muitas correntes, papéis que estavam sendo ali colocados na mesa para que atrapalhassem o povo do Senhor. Para que atrapalhassem a vida da humanidade. Leis que, para fechar a igreja. Leis para acabar com a vida cristã. Leis para acabar com nossas crianças. Até mesmo com nossos pais e os idosos. Irmão, eles estavam fazendo de tudo para que o povo seja cativo deles. Para que nós venha a ser prisioneiro deles. Mas ali o Senhor fez o quebrar tudo aquilo, rasgar. E o Senhor, ele deu vitórias. Mas ele deixava esse alerta. que o povo viesse a se levantar em oração. Ele não queria um povo dividido. Ele não queria uma igreja bandada ao meio. Mas ele falava que queria uma igreja unida. que pudéssemos unir em uma só oração. E um só propósito. Assim como um dia ele mostrou aos profetas de agora mesmo. Como Kenzo. Como Billy Graham. Como Atzush. O seu filho. E vários outros. Quantas vezes a gente não ouviu profetas de Deus falar que o Senhor queria a sua igreja unida. E o Senhor deixava esse alerta. Que a gente viesse a se unir em uma oração. Em um só propósito. E que a gente libertasse o povo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Uma experiência forte. Algo que que eu tenho falado. Tenho alertado. Chega um tempo do povo se unir para orar. Nós precisamos fazer coisas grandes para sempre. E tem muita gente ainda cativa e oprimida. E Deus ele quer levantar um exército de homens e mulheres. Que se levantem em oração. Como o Pai falou na palavra que nós lembramos no início. Se nós orarmos crendo. O Senhor nos concederá. Amém. Isso é fé. Que se desperte os saudados nessa última hora. Os saudados que tenham fé em Jesus Cristo. Para o despertamento. Para que o Senhor venha. Sará a nossa nação. Eu sei que tem coisas que são inevitáveis a acontecer. E se tiver que ter guerra. Haverá guerra. Porque está dentro da palavra. Os cumprimentos e sinais. E o que nós podemos fazer. Orar para que o Senhor venha nos guardar no meio da tempestade. E no meio de tudo isso. Mas que possamos viver esse grande avivamento do Senhor. Amém, queridos. Eu creio nisso. Deus está ajudando o povo de várias línguas e nação. Para orarmos pela humanidade. E eu achei muito forte isso. Eu acho que é uma das experiências mais fortes. Quando ele menciona. Eu não ia falar sobre isso. Mas ele mencionou algo que eu nunca tinha visto. Nenhum dos arrebatamentos. Ele disse que ele via. Que Satanás preparava. Quem ouviu bem a experiência do Everton. Preparava um exército que não era de demônios. Mas era de pessoas humanas. E eu acho a coisa mais incrível. Que quando ele estava falando o que ele viu. Eu fui transportada a Everton. Para um lugar escuro. Com aquelas lâmpadas amarelas. Que nem essa. Não era aquelas lâmpadas florescentes. E eu via várias pessoas de terra. Mas me chamava a atenção um homem que tinha um anel no dedo. E esse homem era um Senhor. Ele era um Senhor. De pele branca. Meio avermelhado. O cabelo dele era calvo. Mas não era careca. É como se ele já estivesse na idade caindo. Eu via esse homem com um bastão na mão. Enquanto tu estava narrando. Eu via esse homem. E eu via um outro homem magro. Alto. Todos eles estavam de terra. E era uma mesa muito grande. E eles abriam como se fossem um projetor de imagem. E eles ficavam. E eu via como mapas. E eles davam algumas ordens. E o Senhor falava claramente. Enquanto ele estava falando. Aí o Senhor disse. Ele não sabe. Ele nunca viu o que eu mostrei. Foi a primeira vez. Mas essa é a organização secreta mundial. O Senhor falava. E eles estão por trás de todo o poder que os homens têm tido na terra. E esse poder é dado por Lúcifer. E o Senhor falava. E a igreja precisa se levantar. Para levantar o seu saudado. Para mim. O Senhor. Para trabalhar pelo meu reino. E a nossa responsabilidade. É levantar uma geração forte. De homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. Porque virá o fim. O Senhor virá. E Ele vai arrebatar uma igreja gloriosa. E nós somos essa geração. E a nossa responsabilidade é levantar um exército que crê em Jesus Cristo. Um exército destemido. E agora é mais e mais um motivo para continuar clamando pelo Brasil. Clamando pela nação. Porque Deus sempre me mostrou. Que o suprimento mundial tinha no solo brasileiro. E quando tu falou se a nação brasileira for afetada. Muitos países. Eles também vão perecer. E o Senhor me mostrava abastecimento. O agronegócio do Brasil. Que abastece muitos países. Com soja. Com arroz. Com suprimento. Com matéria-prima do petróleo. Quantas riquezas naturais o Brasil tem. Os olhos do mundo todo estão na nação. E o Senhor me fazia eu entender. É como se eu estivesse entrando no arrebatamento do Everton. Literalmente. Eu via esta reunião. E não eram poucos. Eram muitos. E eles sabem que eles servem a Satanás. O que eu acho mais incrível. É que eles tem o poder de desfazer as coisas. Irmãos. É uma guerra de alto nível. Eu estou falando de algo diabólico mundialmente. Que está acontecendo. Eu não estou falando de uma guerra contra um bruxo. Um feiticeiro aqui. Uma coisa ali. Eu estou falando de algo diabólico. Eles tem poder de demônios. Mas eles são humanos. Isso é muito forte. E é o tempo dos fins. Os fins dos tempos chegou. E nós precisamos ser avivados pelo poder de Deus. Nós precisamos estar guardados em Deus. Nós precisamos levar a sério a nossa vida com o Senhor. Porque essa guerra. Ela só vai aumentar. E nós vamos seguir clamando pelo Brasil. Porque eu creio que no meio de todo esse poder secreto diabólico. O Senhor vai levantar a igreja. A verdadeira igreja de Cristo das últimas décadas. Que é uma igreja eficaz. Feita de homens e mulheres descendentes e ousados. Cheios do Espírito Santo. Amém. Que vai incendiar a terra através da adoração. Enquanto eles estão fazendo o projeto mal. Nós estaremos fazendo aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. E o Senhor vai fazer o que tiver que ser feito. Para que a nossa nação seja liberta. Para que outras nações não pereçam também. Amém. Então que Deus abençoe os irmãos. Que experiência viu, irmão Évito. Que experiência. Que mexeu com a minha estrutura. A minha carne tremeu diante dessa situação. Porque o Senhor foi claro comigo. Amém. Então que Deus abençoe. Um abraço para minha amiga Alu Santos. Que também está aí no clamor. Deus te abençoe. Deus te dê grandes experiências com Deus também. Obrigada a essa guerra do Brasil. Um abraço para o pastor Josué. Para todos os pastores da Shalom. Para a Ana Lígia. Para o Ezequias. Pastor Jardel. Para todos os nossos membros, discípulos, congregados da Shalom. Tanto em Manaus quanto fora de Manaus. O mundo inteiro. O Cláudio teve aí as suas visões espirituais. Cláudio quer uma benção. Que Deus abençoe aí. Olha a Vera. Um grande abraço. Uma Vera. Uma Ada. A todos os seus filhos. Levi. Deus abençoe. O Noah. Em nome do Senhor Jesus. E a irmã Ingrid também. Lá em Curitiba. Um grande abraço. Irmãos. Esse é o caminho. É a oração. Deus quer a união. E eu achei engraçado. E engraçado não. Nada de engraçado. Eu achei incrível. É que ele falou que o Senhor queria que a igreja se unisse. E aí o Senhor me mostrava, irmãos. Com um grande abraço. Que estivesse cercando o mapa. E aí eu dizia. Mas não é só Shalom. É revolução. É como se unisse. Unificação das igrejas mundialmente cristãs. Para clamarem por justiça. Para clamarem pelo Senhor. Para clamarem pelo livramento do Senhor. Para que o Senhor. E começar a orar para o Senhor vir. Irmãos. Porque o mal está se alastrando na terra. Nós precisamos ter. A igreja precisa anseiar pela volta de Jesus. Então a gente precisa colocar a nossa vida em ordem. Para não temer a vinda do Senhor. E estar pronto para nos encontrarmos com o Senhor. Então esta é a pregação daqui para a frente. Que todo ser que respira venha louvar ao Senhor. Amém? Meu Deus. Que poderoso vai ser o congresso de fevereiro em Manaus. Já deixo aí. Nós vamos trazer o mover de avivamento. 40 dias de oração e jejum na igreja. O tema. O apóstolo vai divulgar. Vamos nos preparar para o congresso. Dia 28 de fevereiro. E com isso nós tiraremos o tempo de carnaval. Onde muitos vão estar festejando a festa da carne. Nós vamos estar. Não vamos estar em retiro. Vamos estar acampando dentro da igreja. E vai ser poderosa a explosão que Deus fará no Brasil. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém? Vai ferver, né, Cláudio? Deus abençoe. Amém, apóstolo? Vamos finalizar? Agradeço. Amém. Glória a Deus. E aí, amado, o que você achou de tudo isso que foi falado? Deixa aí a sua opinião no comentário. Como eu sempre digo, estou aqui apresentando para o seu conteúdo. E você tem direito de julgar a profecia. Se você concorda, se discorda, deixa aí o seu comentário. Seja educado cristão, seu comentário fica. Não se esquece dos links que eu falei do Seja Membro para ajudar o nosso canal. Ó, e os cumprimentos da profecia estarão no canal Fé em Ação. Então, corre lá e se inscreve. Se você ainda não é inscrito, digita aí. Fé em Ação, você vai ver minha cara lá. E aí, lá eu vou colocar todos os cumprimentos. Porque aqui não dá para ficar colocando. Beleza? Porque é muito vídeo para fazer. Então, não dá. Mas aí a gente dividiu aí dessa forma. Beleza? Deus abençoe. Forte abraço. E até um próximo vídeo.